Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like para fortalecer, se inscreva se você não for inscrito ainda. O que você está achando do nosso programa da hora do almoço, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 13 horas da tarde. Se perdeu por esses dias aí, amanhã tem mais. Deixe o sininho ativado para você não perder nenhuma das notificações, principalmente das lives. Bom, rapaziada, torcida do Palmeiras meio irritado aí com a entrevista que Leila Pereira concedeu à Globo. Pois é, Leila Pereira falou de algumas polêmicas que acabou revoltando parte da torcida, principalmente com a informação que ela dá de ser a dona da caneta, de que vai fazer o que ela achar melhor, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Antes, o aplicativo OneFootball é parceiro do canal Aqui é Palmeiras. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades no meio do futebol, baixe agora mesmo o link na descrição. É o aplicativo mais completo, compacto e cabe na palma da sua mão pelo seu celular. Bom, rapaziada, é o seguinte, Leila Pereira respondeu algumas questões, inclusive afirmando que não é vascaína e sim palmeirense. Muita gente pergunta se ela é vascaína porque nasceu no Rio de Janeiro e ela fala que não, porque a família dela, que é vasca, ela não torcia para nenhum time. Não nasceu palmeirense e se tornou palmeirense por conta do marido. Enfim, não vem ao caso, mas o que pegou aí o torcedor um pouquinho de surpresa é ela falando que ninguém vai mandar no Palmeiras e que ela não quer paz, ela quer o conflito, mas que a decisão é dela. E isso a gente trouxe até mesmo na reunião que fizemos com ela e ela informa que apesar das críticas e ela saber lidar muito bem com elas, e eu já abro um parênteses que não, ela não sabe lidar com críticas, até porque as redes sociais dela estão trancadas para não ouvir críticas, ou não sei se retornou agora, mas até esses dias estava trancada, e muitos usuários bloqueados nas redes sociais por algum tipo de discordância. Eu acho que ofensa tem que ter bloqueio, tem que ter toda a medida tratada de forma independente, individual. Agora, quando você bloqueia ou não quer o contato com opiniões contrárias, com reclamações, com críticas, aí está no caminho errado, Tia Leila. Antes de mais nada, feliz dia das mulheres a todas as mulheres, representando Tia Leila, que é a nossa presidente, queria desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres, para minha mãe, para minha esposa, para minha filha, para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, inclusive para a Tia Leila, que é uma mulher de responsa, né? Ela que está na Sociedade Esportiva Palmeiras por tudo que ela fez nas empresas dela e com muita maestria. mas, Tia Leila, eu vi que você falou também que pode ser um preconceito, um machismo por conta de você ser mulher. Não. Você pode até ter algum tipo de comentário preconceituoso, e isso a gente vê diariamente, mas as suas críticas, as críticas que você recebe não é por conta de machismo, Leila, e sim por conta de um início de gestão que você não está indo bem. Você tem mais quase três anos para fazer um primeiro mandato melhor, e se se reeleger, inclusive você falou nessa entrevista que tem interesse em se reeleger, é óbvio, a gente sabe disso, você vai ter mais três anos. Então, um total de seis anos para administrar a Sociedade Esportiva Palmeiras de forma melhor do que iniciou agora. Então, a gente cobra melhorias. Então, não é questão de machismo, porque todos os outros que passaram e eram homens, eram criticados da mesma forma. Então, Leila Pereira, você tem que entender que certas críticas, principalmente na torcida do Palmeiras, são inevitáveis. E eu acho que você está indo por dois lados errados. Primeiro, sua assessoria está muito ruim. Você está indo em embate desnecessário com a torcida do Palmeiras. E segundo, falar esse negócio de que a caneta é sua, de que você que manda no final das contas, apesar de você falar que ninguém vai mandar no Palmeiras, ninguém é dono do Palmeiras, mas a caneta é sua. Ou seja, você está querendo dizer que, né? Enfim, toma cuidado com essas ações desnecessárias. Às vezes, certas declarações só tumultam ainda mais o ambiente. Eu vou ler uma parte da entrevista aqui. A pergunta foi, o que é mais difícil para uma presidente mulher de um grande clube num meio extremamente machista como o do futebol? Abre aspas, Leila Pereira. Não sentia tanto isso quando era conselheira e patrocinadora, mas hoje, como sou presidente do Palmeiras, muitas das críticas que eu tenho recebido ultimamente acho que tem um viés de preconceito por eu ser mulher. Como o futebol é um meio muito masculino, as pessoas se sentem incomodadas por uma mulher que está se sobressaindo tanto. São críticas muito ridículas. Primeiro, é pesadíssimo com relação à contratação de jogadores. O Palmeiras tem tido uma trajetória extremamente vitoriosa. Outra coisa, as pessoas criticavam muito o departamento de marketing e comunicação. Entrei e fiz várias alterações. As mesmas pessoas criticam agora as alterações que fiz para melhorar. Acho que eles se sentem incomodados com uma mulher com tanto poder dentro do Palmeiras. Aceito as críticas e sugestões, mas a decisão é minha. Acho que aí é que entra o preconceito. Como pode uma mulher bater firme e dizer eu respeito sua opinião, mas a caneta é minha? Fecha aspas. Não, Leila, não é esse o preconceito em si. Como a gente disse, quem for desrespeitoso você tem que bloquear, você tem que fazer tudo que seja necessário. A gente aqui tenta concordar e discordar de forma sempre muito respeitosa e muito justa. E eu vejo que as trocas no departamento de comunicação e marketing não surtiram efeito ainda. Você prometeu uma mudança radical no Avante e na TV Palmeiras e até agora nada. Então vamos dar tempo sim, claro, mas não começou de forma tão boa. Bom, Giovani e Kaique convocados para a Seleção Sub-20. Engraçado é que o Kaique é o goleiro reserva do Sub-20. Ele fez uma primeira fase de grupos ali muito bem. Aí depois o Matheusão que se recuperou de Covid, se eu não me engano, pegou a titularidade. Foi muito bem também, mas eu prefiro o Kaique. Inclusive, eu acho ele muito bom. E os dois então convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Ou seja, Giovani deve desfalcar o Palmeiras em algumas partidas. Justamente agora que ele iniciou como titular, teria mais chances. É fogo. Falando em CBF, CBF aí está de sacanagem. CBF então divulgou as próximas convocações por conta das eliminatórias. Eu falo que está de sacanagem, mas nem teve ainda a convocação. Esperamos que tenha uma atualização respeitosa por quem estiver na final do Campeonato Paulista. Ao mesmo tempo que a gente cobra uma valorização dos nossos atletas, inclusive o Rafael Veiga, que é o melhor meia do futebol brasileiro hoje e não é convocado. E por mim ele não seria nunca, porque eu quero que eles foquem na minha seleção, que é o Palmeiras, mas para o jogador é muito importante. A data das próximas rodadas das eliminatórias será dia 24 e 29 de março. Datas previstas para o mata-mata do Paulista. 23 do 3, quartas de final. 27 do 3, semifinal. 30 do 3 e 3 do 4, final. Ou seja, caso for avançando, o Palmeiras deve ter os convocados, alguns na primeiro e outros no segundo jogo das finais. E isso a gente também tem que ficar de olho para não ser prejudicado. Queremos que os jogadores sejam convocados, mas não quando tiver as finais dos torneios, não é mesmo? E por fim, o técnico Abel Ferreira hoje presenteou na terça-feira, nessa tarde de terça, todos os funcionários da academia com o livro Cabeça Fria, Coração Quente. Quem quiser, inclusive, é só chamar o Braga lá na Palmeiras Store. Vou deixar o contato dele aqui na descrição para vocês, tá bom? Toda a renda será doada a duas instituições, o Instituto Ayrton Senna e a ONG Amigos do Bem, disse a Bel ao ser indagado lá, entregando todos os livros de presente para os funcionários da academia de futebol. É isso aí, família. Me ajude a achar um nome para o nosso programa da Hora do Almoço, a nossa live diária. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e avante palestra. Aqui ainda falta muito para o Natal, mas a equipe técnica resolveu presentear todos vocês com o nosso livro. E quero que vocês saibam, porque faço questão que saibam, este é um livro que, para além de retratar as nossas experiências partilhadas com vocês dentro do Palmeiras, é um livro também solidário. Ou seja, toda a renda, toda a receita deste livro, a nossa equipe técnica vai doá-la a duas instituições. Uma é o Instituto Ayrton Senna e a outra é a ONG de Bem Amigos. Tem sido pouco divulgado isto, mas eu faço questão que as pessoas que saibam que um dos nossos propósitos de vida é ajudar o próximo, é ajudar os outros. E um dos propósitos deste livro é exatamente esse, ou esses dois. Partilhar as nossas experiências, que as partilhamos diariamente com vocês. E nós aproveitámos este momento para vos oferecer a cada um de vocês um livro. E a outra parte, as receitas deste livro têm uma direção muito virada para ajudar quem mais precisa. E não tenho muito mais nada a dizer-vos, a não ser muito obrigado pela vossa dedicação, muito obrigado pelo vosso trabalho. Eu acho que mais do que nunca nós aqui dentro comunhamos do mesmo pensamento. Somos uma família não de sangue, mas somos uma família de trabalho. E isso depois reflete-se em tudo aquilo que têm sido as nossas conquistas, as nossas alegrias e também as nossas tristezas, não é? Porque a vida não é feita só de conquistas e de coisas boas, também é feita de dificuldades. Portanto, mais uma vez, quando eu cheguei e reuni todo mundo para dizer que contava com a vossa ajuda para me integrarem na vossa família. A segunda vez fizeram-me vocês uma surpresa também no mesmo local, quando fizemos um ano de trabalho juntos. E agora a terceira vez é retribuir a todos vocês o vosso carinho com o nosso livro. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.